E ele também compõe o GTE em treinamento todos os coordenadores, coordenadores adjuntos e secretários de todas as câmaras técnicas. Após, então, o GTE se reúne, elabora o parecer, lembrando que o prazo para a manifestação dos comitês é de 60 dias após a contada dada do protocolo na agência. Então, pela regra definida pelos comitês PCJ, após a elaboração do parecer pelo GTE em treinamentos, esse parecer vai para a CTPL, para ser encaminhado para o plenário. Então, o plenário chega a ser um referendo do plenário. Em função do prazo, foi elaborado o parecer pelo GTE em treinamentos, encaminhamos, nós tínhamos prazo, encaminhamos para a secretaria de emergente, para atender o nosso prazo, as manifestações dos membros do comitê. E, na CTPL, houve o entendimento de que, além dos termos colocados no parecer, que estão aí as folhas 56 e 57, na ocasião da apresentação do empreendimento pelo empreendedor e pelos responsáveis técnicos, eles disseram, olha, esse é o EIA, né, que foi elaborado. Nós ainda estamos trabalhando em alguns documentos complementares da segunda etapa, o que eles chamaram de segunda etapa, que são as obras de tomada de água da bacia do Atibainha, né, torres de energia. Então, ainda tem alguns documentos que ainda estão em fase de elaboração. E esse é o EIA apresentado. O GTE empreendimentos deu o seu parecer favorável, né, ao EIA apresentado, mas na reunião da Câmara Técnica de Planejamento, após o envio, entendeu a Câmara que, alguns membros, que também participaram do GTE, que seria interessante, né, que os comitês também tivessem conhecimento, né, analisassem, vissem esses documentos complementares referentes ao que o empreendedor chamou de segunda etapa das obras, que compreendem tomada de água, estação de tomada, instalação de torres de energia, isso nas bacias do PCJ, que é o que constam aí na deliberação. Então, o artigo primeiro aprova o parecer, e o artigo segundo coloca aí, acrescenta esse item ao parecer, para ser encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, pedindo que, ao término desses estudos complementares, que a Secretaria do Meio Ambiente encaminhe também esses documentos que os comitês desejam terem conhecimento e se manifestar sobre essa segunda etapa das obras, quando na realização. Lembrando que o empreendedor destacou que a urgência desse momento é a interligação no sentido Jaguari-Atibainha, né, mas que em algum momento pode acontecer a reversão do Atibainha do Jaguari. Então, essa é a deliberação. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma consideração? Não havendo, eu coloco em votação a minuta da deliberação 233. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Então, fica aprovado, por unanimidade, a deliberação 233. Próximo item de pauta. Página 59. Deliberação 234. Aprova a manifestação sobre a renovação do Corte do Sistema Cantareira, de 2015, e da ONU de Comunidades. Bem, vamos lá. Pegar aqui outros papéis. Bem brevemente. A autógrafa do Sistema Cantareira deveria ter sido renovada até o final de outubro de 2014. Mas, em função da forte estiagem que ainda nos assola, não só a Paceias PCJ, mas praticamente toda a região sudeste, os órgãos ocorrentes ANA e DAE publicaram, mas vamos atirando, a renovação dessa autógrafa. E ficamos, enquanto comitês, na expectativa da retomada desse processo. Lembrando que, no final de 2013, que saiu a manifestação dos comitês, no final de 2013, os comitês, em 2013, teve todo esse trabalho que teve de análise da questão da renovação do outubro. foi emitida uma deliberação com a manifestação dos comitês frente a essa inovação. Frente à crise, isso, vamos dizer, foi parado, a DDAE suspenderam esse processo. E aí, o foco passou a ser a questão da estiagem. E, em 15 de maio de 2015, a Agência Nacional de Águas publicou o cronograma, juntamente com o DAE, sobre o site da ANA, sobre definir um cronograma para a renovação do outorga do sistema cantareiro. Esse cronograma, para quem não teve oportunidade de vê-lo, dizia Disney, que o cronograma está valendo, que, na primeira etapa, até 12 de junho, seriam disponibilizados os dados de referência, para que os interessados pudessem analisá-los. Numa segunda etapa, até 14 de junho, a ANA e a DAE vão receber as manifestações dos comitês PCJ, Alto Tietê, IGAM e da Sabesp. Esse é o objeto, então, para atender essa segunda etapa, que está sendo discutida agora, essa deliberação 234. Numa terceira etapa, até 18 de junho, a ANA e a DAE, de posse dos dados, dos relatórios, das propostas, desses entes, que ela vai fazer, vai apresentar uma proposta guia, até 18 de junho, e, cita essa nota, nos parte de que a renovação do acordo deve ser concluída até 31 de outubro. Diante disso, entendemos, enquanto diretoria, que precisávamos começar as discussões no âmbito dos comitês, mesmo nós não tendo recebido a TEL, por volta do dia começo de junho, nenhum ofício da ANA e o DAE, então entendemos que esse cronograma publicado no site dava o start, o processo, o início do processo. Então, na 45ª reunião, marcamos uma reunião extraordinária da CPPE, que foi lá em Piracicaba, no dia 16 de junho, e definimos um cronograma para iniciarmos as discussões no âmbito dos comitês. Esse cronograma foi composto das seguintes datas. Até o dia 3 de julho, nós fizemos o convite para a ANA e o DAE para que eles expusessem os dados básicos e falassem um pouco sobre o sistema e os dados, enfim. Após essa apresentação, as câmaras técnicas teriam aí um prazo para se reunirem e formularem as suas propostas. E, no dia 17 de julho, foi realizada uma reunião intercâmaras, onde as câmaras levaram, já vou falar no passado, levaram suas contribuições para que um grupo criado no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento, chamado de GT Redovação, até 24 de julho, fizesse um documento base para apreciação da Câmara Técnica de Planejamento com vistas ao encaminhamento à reunião plenária essa que acontece hoje. Dentro desse cronograma, nós não conseguimos, não teve tempo árduo para a NDAE fazer a apresentação dos dados até o dia 3 de julho, mas eles fizeram no dia 14 de julho essa apresentação que foi lá no Centro de Conhecimento das Águas, provavelmente muitos dos senhores estiveram presentes. Após a análise pelo GT Renovação, se o GT se reuniu nos dias 22 e 23 de julho, formularam uma proposta que foi apreciada no dia 31 de julho pela CPPL lá em Jundiaí, e essa é a proposta que está aqui como anexo da deliberação 234 que vai das folhas 61 até a 84. Esse GT foi composto por membros da Tâmara Técnica de Planejamento, então todos os segmentos estiveram representados, então usuários de recursos ricos, abastecimento, sindicatos rurais, então eu vou nominar as entidades que foram um